Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é forçar, ter um pouco na rua Xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de os analistas Trabalhar é bom, pra quem tem emprego Há quem diga que são 14 milhões de desempregados Outro dia um caboclo que estuda muito mais do que eu Diz que na verdade são 38 milhões de desempregados Mas tem quem tem emprego Mas que dá um jeitinho Não vai ter trabalho daqui uns dias Na semana que vem, que é a semana do carnaval Porque o governador disse que era tudo normal Todo mundo trabalhar Aí o prefeito chegou e disse também que era pra todo mundo trabalhar Mas aí outros disseram Não, não, não vamos trabalhar Aí uns trabalham Outros não Mas a grande questão Tem uma nova onda Ou é a mesma onda De covid-19 O que nós temos certeza É que os hospitais estão cheios de doentes As UTIs Estão cheias de doentes E se piorar E as vacinas Que estão parecendo a chuva desse inverno aí É só no conta-gota Aí Nós nos perguntamos O senhor se pergunta A senhora se pergunta O que fazer Que atitude tomar Uns dizem Não, vamos parar tudo Vamos parar tudo Fica todo mundo em casa E o contágio diminui Certamente que diminui Quando as pessoas ficam em casa Diminui E aí chegam os empresários Os trabalhadores Os trabalhadores informais Que é o que mais tem nessa cidade Dizendo que não pode parar de trabalhar Que quando não trabalha não come E aí? Quem tem razão? Semana passada tem uns dias aí Foi lá pelo dia 3 Um grupo de defensores públicos Pediu A justiça que fosse decretado o lockdown O senhor e a senhora já aprenderam o que é lockdown Esse nome bonito aí Que nem fake news Que é pra parar tudo Fechar tudo A associação dos pais Dos estudantes da rede Privada Também pediu que fosse suspensa A aula presencial E ontem o promotor da educação Me mandou uma mensagem Dizendo que também Tá pedindo que os professores e os estudantes Sejam considerados Preferenciais na vacina Quem é que tem razão? Vamos discutir Nós recebemos hoje aqui A doutora Clarice Binda Defensora pública Ela é do núcleo de direitos humanos Da defensoria E foi uma das defensoras Que pediu A decretação do lockdown A parada total dos Serviços Com exceção dos essenciais Aqui no estado do Maranhão Todo Doutora Muito obrigado pela sua presença E seja muito bem-vinda aos analistas Obrigada Boa noite Eu que agradeço o espaço Para a defensoria Poder esclarecer a população A nossa atuação E agora nesse caso do Covid Meninos Lembram do Jean Willis O defensor público Que nós já entrevistamos aqui Uma das entrevistas mais brilhantes Desse programa Viu doutora? Fantástico Nathanael Se anime Lockdown ou não lockdown? Faça uma pergunta difícil Para a doutora Difícil né Uma decisão difícil Eu entendo que naquele momento Inicial da pandemia Acho que a incerteza De tratamento Todo o corpo médico Do país E todo mundo inteiro Não estava acostumado A lidar com uma doença Nova nesse sentido E foi-se necessário Aquelas medidas mais restritivas E com o aumento agora Mesmo que A classe médica Já saiba lidar mais Já tem a vacina chegando Mas eu acho que Não sei se o lockdown Completo Mas eu acho que Deviam haver mais medidas Restritivas Para dar tempo Da vacina Chegar mais rápido Para as pessoas Imunizar mais gente E dar uma freada No contágio Que está aumentando Né Eu não Não sei assim Até a gente fica Naquela geral O que é essencial O que não é essencial E a gente vê Ablumerações Em supermercados Né Praias Nacionetes E isso acaba Criando muita dúvida Né Tem um outro lado Das pessoas Que precisam De fato Trabalhar Pra se manter Né A gente está A polêmica Governo federal Volta no volta O auxílio emergencial E a gente fica Numa encruzilhada Né Porque sabe Que a doença É muito séria Que o ritmo Tem aumentado Até porque Pela sazonalidade Né Até do Maranhão O período de chuvas A umidade Né Aumenta muito A incidência Do contágio E a gente fica Na verdade Se é uma opinião Formada Né Até porque Os dados Que estão Sendo colocados Né Se não são Muito diferentes Do que Uma tendência De crescimento Aí muita especulação Leitos e hospitais Estão lotados Aí o hospital Desmente A gente coloca aquilo E a gente fica Sem ter uma noção Exata do que é Acho que no primeiro ponto Se deveria Esclarecer a sociedade Em que pé nós estamos A que ponto nós estamos Quantas pessoas vacinadas De fato de direito Probalidade de chegar A vacina Quantas vacinas vão chegar Para se tomar decisões Né Capazes Sabe De serem assertivas Né Não patinar Como a gente Vem patinando Nos últimos tempos Então doutora Depois desse discurso Bonito Do Nathanael Júnior Já está com Uma semana Né Do pedido inicial De vocês A senhora reitera Tem mais certeza Ainda do pedido Como é que Foi a decisão Conjunta De vocês três Lá Não sei se teve Mais gente Faça uma Explanação geral Para nós Dessa situação De vocês Sim Como ele colocou É um vírus Na verdade Circunstancial Já tem um ano Praticamente Que a gente está Vivendo essa pandemia No mundo todo E o que é que aconteceu Nos últimos Na verdade Quinze dias Nós ajuizamos a ação Uma semana atrás No dia primeiro de fevereiro Mas anteriormente Com o secretário Já tem mais de dez Dias que a ocupação De leitos De UTI Na rede público Estadual Está acima De 80% Mesmo com a criação De leitos Que houve na semana Passada Ou ontem mesmo Saiu o novo Boletim Tem 86% De ocupação De leitos De UTI Na região metropolitana Então Por que? Porque a criação De leitos Ela não diminui O contágio E nenhum estudo Científico do mundo Você coloca Essa variante Como uma variante Que determina A diminuição Do contágio Do coronavírus Ela é Na verdade A criação de leitos É uma obrigação Para poder aguentar A doença Que o mundo todo faz Mas nenhum lugar Do mundo Essa variante É a única Que importa Para se tomar Medidas restritivas Ou não Não se combate A contaminação O avanço A contaminação Com criação de leitos Isso deve existir Porque as pessoas Vão ficar doentes Mas para barrar A contaminação A única fórmula Que todos os estudos Científicos Já colocaram É distanciamento social Medidas de higiene Para que evite A circulação De pessoas Porque são as pessoas Que fazem o vírus Propagar E aí Como você colocou À medida que o vírus Vai avançando ou não As medidas são mais Restritivas ou não Então nessas reuniões Nós colocamos isso Ficou muito claro Para todos ali Que existe uma situação Que há de ser feito Algo diferente Que as medidas atuais Não dão conta Não estão freando Está só aumentando A contaminação Inclusive os óbitos Que não estavam aumentando Agora estão aumentando No estado Maranhão Cada um fez sua proposta Infelizmente não houve Nenhum retorno Da Secretaria Indústria e Comércio Que ficou a promessa De na segunda Segunda-feira Dia 1º Apresentar Um protocolo novo Já que esse protocolo Atual do governo Do estado Pelas portarias Que estão em vigor Não atende Já a situação atual Como não houve retorno E a Defensoria Não vai ficar Participando de reuniões Em frutíferas Enquanto as pessoas Vão morrer Porque não tem leitos E aí nós protocolamos a ação Foi informada A Defensoria O número exato De pessoas vacinadas A quantidade de vacinas Que vão chegar Nos próximos Meses Dias A São Luís Para se tomar Uma decisão Foi apresentado isso Existe um estudo Da questão da vacinação No Brasil Inclusive por estado Que nós juntamos Na inicial Que mostra que O Maranhão Está com 0,49 0,49% Da população Vacinada Nem 1% E isso também Corresponde Menos de 1% Também A média nacional Então a gente sabe Que existe problema De vacinação Principalmente nos países Mais pobres Infelizmente a concentração De vacinação Está acontecendo Nos países mais ricos E os países Mais pobres Principalmente aqueles Que não se adiantaram E a gente sabe Que o nosso governo federal Não se adiantou Pelo contrário Demorou Para a negociação Por vários motivos Aí existiu Uma falta De centralização Hoje o Brasil Está lá atrás Em relação ao mundo Em relação à vacinação O Maranhão O Brasil Qualquer outro estado Vai demorar muito A ter uma vacinação Em massa Vacinação em massa Quer dizer que Mais da metade Da população Tem que estar vacinada No ranking No ranking Por habitante Proporcional O Brasil está em sétimo Mas no ranking Mesmo está Para lá de 45 É o contrário Nathanael Desculpa corrigir É Porque como o Brasil É um país muito populoso Em volume Ele está em quarto Ou quinto Mas em Proporcionalmente Proporcionalmente Está em quadragésimo Alguma coisa É Obviamente A quantidade de vacinas Aqui é maior Do que um país Como Portugal Tem 10 milhões De habitantes Aqui tem 220 Então claro Mas só que Proporcionalmente A gente está Com menos de 1% Da população vacinada Então isso vai demorar muito A vacinação Que é o que hoje Se salva Do covid No mundo Vai demorar muito tempo E existe uma corrida Inclusive mundial Entre os países Em relação a isso A gente tem ouvido Geraldo A compra de nova vacina O Instituto Butantan Estava fazendo Mais de 8 milhões De doses Mas eu procurei Até não tem Um número efetivo De quantas vacinas Vão chegar Ao Maranhão A capital A gente precisa Ter esclarecimento Disso Até para a população Se perca ver Porque Há uma sensação Geraldo Doutora De normalidade Que a coisa A vacina está chegando Os métodos De tratamento Estão mais eficazes Enfim Tem quantidade de leite E a população Acho que está ali Numa normalidade Praia lotada Uma série de coisas Então acho que Falta clareza Na situação Para mostrar Como está a situação real Qual é o plano De vacinação Vai ser isso Aquilo Porque infelizmente Felipe Está a prefeitura Para um lado Governo para o outro E a gente não tem A relação Exata Do como é que está A situação Mesmo da vacina A gente está Meio voando As cegas Em relação a isso Nós precisamos Trazer um dos caras Lá Para explicar isso Ou Lula Ou Pacheco Que já estiveram Aqui várias vezes Com a gente Vamos dar uma paradinha Voltamos já já Para continuar Essa conversa De volta Aqui com os analistas Hoje recebemos A defensora pública Doutora Clarice Binda Felipe Você que ainda Não teve a chance De falar Fique à vontade Eu já estava Estava aqui escutando Fazendo essa Leitura Doutor Eu queria desmistificar Aqui um problema Interno Que foi criado A partir da decisão Dos três defensores Sim Foi colocado Para a imprensa Que o defensor Geral Coloca que Ele não foi Consultado Apesar de que Vocês têm liberdade De agir E tudo mais Mas criou-se Um mal estar Isso foi levado Para a imprensa Menor Para dar uma proporção E dar um entendimento De que na verdade Era um ato político Individual De vocês Ou contra o defensor Porque a gente sabe Que a defensoria Na eleição Rachou Teve uma crise De um grupo Eu não sei qual grupo Que a senhora participa E nem isso também Vem ao caso Agora Mas o que houve De fato O defensor Geral Se equivocou Em não entender Que vocês têm A independência Em ter atitude E representar Contra o Estado Eu acho Interessante A gente Colocar esses pontos Que na verdade Fogem Desde quando a gente Entrou com a ação Fogem do debate jurídico Que a ação Realmente representa Que é o problema Mundial Não é só do Estado Mas infelizmente Como você colocou Uma parcela da imprensa Colocou um problema Institucional Criou um problema Institucional Que na verdade Não tem uma relação Com a ação Até eu mesmo Fui alvo de fake news Então A viagem para a Europa Foi boa? Pois é Eu morava na Europa Na verdade Eu estudava na Europa E com todos os lugares Que eu viajei Enquanto eu estive lá Cumpri todos os protocolos De segurança Naquele momento E nem era Por exemplo Naquela época Quando eu viajei Não era obrigado Nos países Que eu visitei Nas cidades Que eu visitei Usar máscara Em locais públicos Claro que isso Foi mudando Ao longo do tempo Mas até porque Hoje a Europa Vive uma segunda onda Assim como a gente Mas enfim São fake news Que a gente Acabou sendo o alvo Porque é uma ação Que apesar de o problema Ser muito grave No negacionismo Que a gente vive hoje No Brasil Virou algo polêmico A ciência Contestada Essa questão institucional Primeiro que Colocar na atuação Dos defensores Qualquer cunho político É uma atitude Extremamente leviana Porque os defensores públicos Eles atuam De acordo com a lei Nosso cargo É de venda à lei A gente é investido No cargo pela lei E qualquer atuação Nossa é técnica É apenas técnica Inclusive A independência funcional Como você colocou É exatamente para isso A independência funcional É para que nós atuemos De forma técnica Avaliando lá Como órgão de execução Que nós somos A plausibilidade Daquele direito Ser assegurado Por meio de uma atuação Nossa Independente De interferências políticas Independente Se a grado político A, B ou C Os defensores Têm que atuar Como dever de ofício Para garantir Os direitos mais vulneráveis E a independência funcional Garante isso Então a independência funcional Muito mais do que Uma garantia nossa Para atuar Sem influências externas É uma garantia do cidadão Que sabe Que ele vai ter Na defensoria Alguém que vai lutar Pelos direitos dele Independente de pressão política Então é para isso Que serve a independência funcional E é assim que todo defensor Do Maranhão Em qualquer lugar do Brasil Atua Então qualquer Tentativa de colocar Rapunho política Atuação na defensoria É leviana Os defensores não atuam O lápis da rede pública De saúde São as pessoas que não atuam Peguem pegar um avião E ir para São Paulo Por exemplo Para ser atendido Elas vão esperar Então qualquer Quem atribuiu É a questão política interna Porém a questão política externa Ela é gigantesca É a interesse Por exemplo Onze entidades ligadas ao comércio E tal já entraram dizendo que são contra Existe uma parcela grande Ou seja É uma decisão que tem que levar em conta Todos os pensamentos Não só do pedido de vocês Como dessas pessoas aqui Dessas entidades Ou seja É uma decisão Que não Não vai ser Unicamente técnica Tem muita Política de negociação dentro disso A senhora falou no começo da entrevista Que vocês se reuniram com essas pessoas E com essas entidades E elas continuam se reunindo entre elas E não querem de jeito nenhum fechar Por uns motivos inerentes Às suas atividades E outras querem fechar Por motivos inerentes Às suas atividades E aí Como é que a senhora se coloca juridicamente Dentro deste jogo político? Na verdade Qualquer atuação no meio social Ela é política Porque ela atinge além da gente O ser humano é o ser político Mas ele também é um ser social E ele tem que pensar não só em si Mas na coletividade É por isso que ninguém gosta de ficar isolado Porque a gente é Biologicamente Naturalmente Nós somos um ser social E convivemos em sociedade Se assim não fosse As pessoas não reclamavam Tanto de ficar isolados E isso seria um problema Uma polêmica tão grande Então nós somos um ser social Por isso é obrigação Também desse ser social Pensar na coletividade Se eu estou vendo Uma situação Que está atingindo A maioria das pessoas De forma Chegar a uma iminência De uma morte Como é uma pandemia Que eu estou colocando em risco A maioria das pessoas Eu não posso pensar Apenas em mim No meu negócio Eu não estou dizendo Que a questão da economia Do direito ao sustento Não é uma questão relevante Pelo contrário Nós colocamos isso na balança E não é um ou mais importante A nosso ver Nem existe essa dicotomia Entre economia e saúde Ao contrário Se você combate O coronavírus A pandemia De forma mais rápida E eficaz E o único combate Pelo todos os estudos científicos Do mundo É exatamente isso Distanciamento social Regra de higiene Porque não tem vacinação Ainda em massa A economia Ela consegue se recuperar Mais rápido Então na verdade Isso é uma falácia Uma falácia De quem não está Cristando na coletividade Está pensando só em si E de forma também imediata Porque de forma imediata Ele vai ver Que ele também vai ser prejudicado Se isso não acabar logo Porque é a questão Que a gente colocou Desde o primeiro ponto A vacinação, por exemplo Tem vários países do mundo Que querem a vacina Só para si Mas o que acontece Se eu consigo a vacina Só para a Europa, por exemplo E não consigo para a África A circulação do vírus Vai continuar na África E vão ter novas variantes O que vai acontecer A gente já tem Por exemplo Na África do Sul A AstraZeneca Foi suspensa Porque estão com medo Que a eficácia A AstraZeneca Não existe Em relação à variante Que foi encontrada lá Ou seja Eu coloco A vacinação Só para um grupo Restrito de países ricos Desde os outros Países pobres Com uma vacinação Extremamente lenta Como o Brasil O que vai acontecer Como já está acontecendo Novas variantes Vão ocorrer E aí as vacinas Que já existem Não vão mais ter eficácia E as pessoas Vão continuar circulando Entre os países Há um detalhe nisso aí Também Eu concordo plenamente Geraldo E eu acho que Nesse aspecto Essas entidades Se está restrito Por exemplo O setor de eventos De show Futebol Por exemplo Eu sou presidente Do motoclube Eu sei que estou sofrendo Na pele Os efeitos econômicos Há um ano já Então Se está fechado Para um Segmento Vamos fechar Para todos Até que Se der um freio E se me recupere Manter serviços essenciais A gente concorda Assim Tudo isso Tem que ser conversado O que fica ali Chato É um puxando Para um lado Um puxando Para o outro Sabe E como a doutora Falou A coletividade Está ali Em segundo plano Uma outra força Disso Geraldo Que a gente vê Assim Até com uma certa Tose de hipocrisia Eu fui ao Rio de Janeiro Terça-feira Passada Não se sabe E eu entrei No avião Filipe Já é apertado Então assim Foi lotado Para ir Lotado Para voltar A distância De uma poltona Para outra Não existe Quer dizer No consultório médico Você é obrigado No avião Que é fechado Não Não tinha nem álcool A gente entrando No avião Não tinha nem álcool Em gel Porque eu Precavido Fiquei todo tempo De massa Que foi comer Um álcool Pequenininho Mas assim É uma disparidade De narrativas E argumentos Que revolta A população Por exemplo Você vê Você vê aí O presidente Na organização Mineral de saúde Com plano emergencial De vacinação Inclusive Para esses países Mais pobres Por conta Desse problema Autorizar 45 milhões De vacinas E o Brasil Até ficou fora Desse Porque era um país Mais pobres E a gente vê Tudo O Butantan Vai produzir Mais 8 milhões Chegou Mais não sei quantos Milhões E efetivamente Nada A gente não Passa de 1% Como a doutora falou Hoje Eu vi de manhã Estava de 55 56% Maranhão Então ou seja Como é que vai fazer Vamos botar o DriveTur Vamos testar 55% de 1% É 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Não chegou a 1% Então assim Vamos colocar Se a vacina Está chegando Vamos colocar O povo para vacinar Vamos acelerar Esse processo O problema É que na verdade Não tem vacina O Brasil Como a gente colocou Está lá atrás Na corrida mundial Da vacina Existe um problema Como se incluir A narrativa Porque não tem Uma estratégia nacional E isso interfere Em todos os entes Estado e município E aí cada um Faz de um jeito E o que é mais lamentável É que o Brasil Não é um país pobre É um dos países Mais ricos do mundo A questão foi política Por isso que não tem vacina Mais uma paradinha Política Voltamos já já De volta com os analistas Mais uma vez O centro das nossas discussões É o Covid-19 Hoje a convidada É a defensora pública Clarice Viana Binda Por quê? Porque ela e mais dois colegas Da defensoria Entraram com um pedido De lockdown Mais um Por 14 dias Né doutora? E ainda tem essa Nathanaelson Apenas 14 dias A batata quente Está lá no colo Do nosso amigo Douglas Vamos ver o que É que ele resolve Disso amanhã Aquele tagato escaldado Com isso É Com a depressão É sobre dados técnicos E o senhor acha que esse julgamento vai ser essencialmente sobre dados técnicos? Primeiro, deixa eu esclarecer a questão dos pedidos que a defensoria fez na ação civil pública Na verdade não foi só um pedido O pedido de lockdown é apenas um deles O pedido principal Que é o bloqueio total das atividades não essenciais por 14 dias Podendo ser renovado se a taxa de leitos de ocupação de UTI For superior a 80% Certo Um outro pedido subsidiário Caso o juiz não entenda que ainda é hora do lockdown É um pedido de suspensão de festas e eventos sociais com qualquer número de pessoas Porque hoje são permitidos até 150 pessoas Então o bloqueio de possibilidade de realização de festas de qualquer número de pessoas E também a reprodução de músicas em bares e restaurantes Que leva, na verdade, a eventos sociais Também por 14 dias E podem ser renovados se a taxa de leitos de ocupação de UTI for superior a 70% Então esses são os dois principais pedidos na ação civil pública Que o juiz pode decidir de um jeito ou de outro Ou não acolher nenhum Enfim, quem decide na verdade é a justiça Poder Judiciário Em relação a isso, a gente fez pedidos baseados em estudos científicos Então estão todos eles na inicial, os estudos científicos Dados, por exemplo, da Covid Analytics Que é um projeto da PUC do Rio com a FGV São Paulo Que coloca os dados do Maranhão de contágio Da Imperial College também Que relata os dados de contágio no mundo todo E os próprios boletins da Secretaria de Saúde Que todos os dias atualiza todos nós Da taxa de ocupação de leitos, número de óbitos, número de contágio Enfim, é óbvio que existe uma subnotificação E a gente confronta isso na inicial quando a gente coloca Que alguns municípios não passaram dados para a Secretaria de Saúde Mas a gente sabe, por meio da Secretaria de Saúde também, que existe leitos ocupados de Covid Então assim, por exemplo, tem município que aparece na lista como se não tivesse contágio Mas tem gente lá ocupando leitos de Covid Então existe essa subnotificação, esse conflito de informações Que infelizmente não é só no Maranhão, mas o Brasil todo passa por isso Então são baseados em estudos científicos Inclusive os 14 dias também são baseados em estudos médicos Que falam que é o período da doença, o ciclo da doença Então no mínimo 15 dias, duas semanas, 14 dias Seria o tempo de ter um bloqueio para ser reavaliado E ver se houve realmente um freio no avanço da doença Então foi exatamente essa a base da ação civil pública Razoável, né meninos? É, razoável Doutor, eu vou concordar com o Nathanael e com alguns técnicos Que dizem de forma muito linear Que essa história de que fecha a bar e a rua grande está lá Aquele tumulto Todo mundo tem que dar lojas Restaurante, não pode funcionar Mas bem ali, o ônibus está lotado É um tanto estranho o comportamento das instituições Me permita fazer essa análise Não estou criticando, estou analisando Da Defensoria, do Ministério Público De todos esses organismos que poderiam estar bloqueando Ou cobrando Fica muito uma relação muito cavaleira Quando nós estamos todo dia morrendo gente Nós tivemos um aumento de 103% Nas mortes Imagina, nós somos hoje o estado que mais morre gente Proporcionalmente E a gente observa que é uma coisa muito de toga Vai, vocês mandam o processo Aí o juiz, doutor Douglas Analisa, aí vai escutar todos os municípios Vai escutar todos os empresários e tudo mais Na vida, na morte Tem que ter essa espera de decisão De análise De discutir, de conversar Onde é que está a Defensoria Pública Eu vou nem falar os outros Onde está a Defensoria Pública Que abriu essa discussão E não está cobrando com veemensa O Judiciário do Maranhão Bom, essa questão da morosidade De fato Inclusive nós só ajuizamos a ação Porque achamos também Que essa morosidade De tomar decisões Ela só prejudica as pessoas Que não vão O vírus não vai esperar Reuniões e reuniões E reuniões Vamos ver o que a gente vai fazer Porque o cenário está ruim Mas a gente tem que ouvir todo mundo Todo mundo está vendo que está ruim Mas vamos ver o que vai fazer Para não prejudicar Como você colocou A parte ali que tem o seu direito Não quer individual Não, não quero abrir mão de nada Ou também não quer abrir mão de nada E reunião, reunião Então exatamente Por concordar com você Em relação ao O vírus não espera A morosidade da burocracia É que nós ajuizamos a ação Após reuniões infrutíferas Inclusive fomos alvos Até de comentários levianos Como se nós não estivéssemos antecipados E pelo contrário Tentamos essa questão administrativa Até porque entendemos também Que existe um trânsito no Judiciário Que também é lento Óbvio, a gente faz o pedido O juiz analisa se ele ouve todo mundo ou não ouve Ele pode ouvir ou pode não ouvir Enfim, que é do procedimento do processo judicial O processo judicial não é perfeito E ele não é do mesmo tempo dos problemas da vida O Judiciário é só uma das instituições De um organismo social que pode fazer alguma coisa Mas o ideal é que a sociedade mesmo O ideal é que a sociedade se mobilice Para que as coisas mudem politicamente Infelizmente a gente viu que isso não iria acontecer Por meio de tratativas administrativas Que seria mais rápido É só colocar nova portaria É só ter novo decreto Que aí isso é no mesmo dia Não passa pelo trâmite de um processo judicial Que pela sua natureza Ele já é um processo O poder executivo estadual Sim, porque quem tem o poder de concretizar política pública É o poder executivo O Judiciário não faz política pública Ele controla se o poder executivo é displicente A senhora acha que só uma coisa Só porque eu acabei de receber aqui, Geraldo A senhora acha que esse pedido De Supremo Tribunal Federal Para que o governo federal volte a financiar As UTIs no Maranhão Esse mais de 100 leitos que o governo do estado 135 leitos que nas próximas semanas O governo do que abrir Agora mesmo o prefeito acaba de determinar 30 novos leitos de UTI 90 de fermarias Tudo isso é uma forma De desviar a atenção Da ação que vocês moveram Olha, infelizmente Tem pessoas ainda Que não se debruçaram Sobre estudos científicos mundiais Inclusive tem no Brasil Fiocruz Tem um monte de estudo aqui no Brasil Que coloca como As únicas variantes Para diminuição de contágio É a questão da contaminação Como frear a contaminação Não se freia a contaminação Como eu já coloquei aqui Criando leito O leito tem que ser criado Só que ele tem um ritmo Completamente diferente do ritmo do contágio Da doença Inclusive essa segunda onda aí Que vem com essa nova cepa É muito mais transmissível Quer dizer o quê? Muito mais rapidamente Ela passa de um indivíduo para o outro Então essa corrida Se a gente for pensar como estratégia Essa corrida contra o vírus Todo mundo vai perder Não se cria Criar leito tem que ser feito Obviamente tem que ser feito Quando a gente vê Que existe uma demanda maior Então independente de pandemia Você sabe que tem uma demanda maior Você tem que criar leito Mas isso não freia o contágio O ritmo é completamente diferente Então não é nem que Que é um desvio de foco É algo que tem que ser É obrigado a se fazer Quando tem uma alta demanda E está tendo uma alta demanda Agora quem defende que é só isso É que não está tendo Base em estudos realmente sérios Doutora, como a senhora mesmo disse A prerrogativa é do executivo E nós tivemos A Geraldo fez uma anotação aqui O primeiro lockdown em São Luís Decretado pela justiça E o governo atua muito bem na pandemia Há de se ressaltar A atuação do governador Flávio Dino Muito se questionou na época Como é que eu posso usar a palavra, Geraldo? Que o governo deixou o judiciário Tomar uma decisão que seria dele Novamente nós estamos num dilema A prerrogativa do executivo Em se tomar medidas restritivas E mais uma vez O judiciário entra em cena Pedindo uma coisa Que o executivo tenha sua prerrogativa para tomar Na sua opinião O executivo está de posse de todos esses dados Com certeza o secretário Lula Tem atuado firmemente No combate à pandemia Por que o governo então Não tomou essa decisão ainda E está de certa forma Trabalhando para que não se tome Na atuação do secretário da indústria e comércio Na sua avaliação Como é que a senhora encara Essa bola dividida? É uma discussão inclusive até jurídica Sobre qual é a diferença do judiciário Em políticas públicas Mas isso aí A própria STF já sedimentou Em jurisprudência O papel que o judiciário tem De controle jurisdicional De políticas públicas Quando você falou Quem deve fazer É o poder executivo Pela constituição Quem concretiza políticas públicas É o poder executivo Mas quando ele é omisso Quando ele é inerte Ou seja Quando ele não faz políticas públicas Para garantir um direito X Por exemplo Direito à saúde E há uma violação Do direito à saúde Porque ele não tem políticas públicas Suficientes Todo cidadão Ele tem o acesso à justiça E a possibilidade De direito Do acesso à justiça De estar O judiciário A se manifestar E obrigar o executivo A concretizar Essas políticas públicas Para assegurar um direito Por isso que São três poderes Não é só por executivo Então você acha Que o executivo Está sendo omisso Nesse sentido? Qualquer controle jurisdicional De políticas públicas Pelo judiciário É porque o executivo Deixou de fazer algo Porque senão Não precisava ir para o judiciário O judiciário só atua Na omissão do executivo Quando ele é parte No processo E por que você acha Então que o governo Ainda não tomou Essa decisão? Aí é uma decisão política Porque o executivo Ele não é um órgão de justiça Ele é um órgão político E aí só ele Para saber O porquê Que ele faz os dados Que eles têm Na nossa avaliação Os dados são muito claros Nós precisamos fazer algo diferente Agora se na avaliação Do governo Não é do estado Por isso que somos Duas partes diferentes No processo E aí quem vai decidir Vai ser o juiz Doutora Muito obrigado Pela sua presença Nosso tempo já foi Foi muito interessante E se o bicho Ficar mais cabeludo Venha aqui de novo Está ótimo Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigada Pela nossa conversa Querem dar algum tchauzinho? Agradecer a doutora Continue firme na luta Não fala em cabeludo Porque aí tem alguém Que pode ter ideias E voltar a ser cabeludo de novo Entendeu? Esse roqueiro Aqui Na pandemia A gente precisa De pessoas atuantes Não, pessoas atuantes Claro Que atuem em prol do coletivo Ontem eu assisti um documentário Geraldo Muito interessante Até recomendar I am De um diretor de comédia Que passou por um trauma De concussão E foi detectado Com um diagnóstico De depressão muito grave Que estava em via De cometer suicídio E ele passou a se perguntar E foi em busca de respostas E dentro do documentário Muitas pessoas interessantes Como Desmond Tutu Lembra Desmond Tutu? Lembro o bispo Sou africano E ele falou uma coisa Muito interessante Que no decorrer Da história da humanidade O sonho americano Incentivou a competição Entre as pessoas E o DNA das pessoas Justamente é o contrário É a ajuda É a colaboração A gente vê Várias imagens Relataram isso Então acho que nesse momento A coletividade É o mais importante Como a doutora falou Então a gente tem que pensar Na coletividade A competição Do segmento Da economia E tal Deve ficar no segundo plano Até a gente ter Uma segurança Maior aí Para enfrentar Esse risco Dessa pandemia Muito obrigado Doutora Eu que agradeço Obrigada Pois é E olha só Hoje o desembargador José Jorge Figueiredo Dos anjos Disse que já que estamos Com mais de 80% Dos leitos De UTI Ocupados Ele pede O retorno Ao trabalho remoto Para o judiciário Para todos os servidores Pede a suspensão Do trabalho presencial Um desembargador Lá do TJ Outra coisa Outra coisa que eu me lembro É que no primeiro lockdown Nós da TV Guará Assim como os colegas Das outras emissoras Tivemos que ir lá Na Secretaria de Saúde E provar Que nós não poderíamos Provar Que nós precisávamos Sair de nossa casa E vir aqui Trabalhar Porque a notícia A informação Tem que ser dada Sendo assim Acho que nós Deveríamos ser prioritários Na vacina também Porque nós não podemos parar É lógico que o pessoal Lá da frente Esses guerreiros Da enfermagem E da medicina Estão mais expostos ainda E teria que ser Eles mesmos Não os equivocados Os furafilas Mas os guerreiros Que estavam lá de fato Inclusive muitos perderam a vida Tá aqui Será que o TJ Vai ganhar isso? Quem mais vai ganhar? Daqui uns dias A gente conta aqui Pra vocês Aqui a gente Dá nome E o nome disso É liberdade Até amanhã Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu